e o pessoal é eu estamos de volta assim e dessa vez é para ficar aqui é para trazer conteúdos que agregam realmente valor na tua vida e dessa vez não é diferente eu trouxe um conteúdo como dizem né extremamente duro sim porque vocês sabem nesse canal é a bordo sobre marketing digital negócios empreendedorismo e finanças então hoje eu trouxe aquele conteúdo que também eu tenho a certeza que vai inspirar até porque eu aqui estou com uma grande mulher ela é a Naldina Lisboa assim ela que é empreendedora também funcionária pública está fazendo o seu último ano no curso de recursos humanos e ela é uma mulher que eu sigo acompanho e você já vai entender porque que eu digo sigo e acompanho ela me inspira muito é uma mulher que realmente foi atrás conquistou e até hoje está na sua luta e tá consegui sobressair naquilo que é o seu ramo mas foi como eu falei essa outra vez eu voltei e voltei em grande porque com uma diferençazinha né aqui o joelner já é casado e eu apresento aqui a minha digníssima esposa assim hoje em dia antes era a Naldina Lisboa agora é a Naldina Amaral a minha mulher sim uma mulher que é pá me inspira minha vida melhor que eu eu vou deixar aqui que a minha digníssima mulher fala um pouco quem é a Naldina Amaral Olá pessoal Olá Olá Saudações de acordo ao fuso horário eu sou a Naldina Lisboa atualmente a Naldina Amaral né atualizamos estado civil bem uma mulher empreendedora uma pequena empreendedora começou a ganhar os seus pés anos desde uma fase muito desde muito cedo se eu posso dizer e continuamos andando até a fase atual mas aí é que tá a vida eu queria entender ao como é que você despertou o interesse no empreendedorismo né antes de nós ir naquilo que eu realmente o tema como é que você conseguiu um milhão né o seu primeiro milhão aos seus 20 anos eu queria entender exatamente quando em que ano que idade tu tinhas quando começaste a começar a despertar aquele interesse em negócios em negócios e empreendedorismo acredito que você na altura ainda nem sabia esse termo empreendedorismo né mas negócio em si bem eu comecei a vender comecei a fazer negócio primeiro não por necessidade atenção é importante ressalvar aqui comecei a fazer negócio não por necessidade mas porque eu venho de uma família com garras empreendedoras eu venho de uma família que tem o espírito de empreender na veia bem é como já disse repito comecei a empreender não por necessidade na altura na altura eu lembro mesmo que eu tinha por aí uns 15 a 16 anos não é quando eu auxiliava a minha mãe nos seus negócios a princípio mas o que ela vendia olha na altura a minha mãe tinha uma bancada de pixo então vocês ficavam aí com ela não foi 15, 16 anos foi com 13 a 14 anos a minha mãe tinha uma bancada de picho o que é que acontece as nossas mãos normalmente tem muito mais ocupação que nós então nós tomávamos conta dessa bancada eu particularmente tomava conta desta bancada tanto é que a agenda da minha mãe continua a apertar-se porque além de vender o picho eu também tinha que dar os olhos em outras coisas que pudessem trazer mais algum rendimento para a nossa casa então a minha mãe tinha pouco tempo e eu tomava todo o controle da bancada tanto é que nessa altura eu já ia aos armazéns fazer compra já ia comprar as carnes que nós fazíamos com ele o pincho na altura eu lembro muito bem como se fosse hoje nós vendíamos o pico de pincho a 5 anos sim nós saía ou seja, eu saía ia fazer as compras nos armazéns pincho as carnes que fazíamos pincho a linguiça a moela saía aí a comprar quando chegasse em casa tinha que meter aquilo no alho e fomos indo e como eu disse a minha mãe não parava só no pincho minha mãe tinha outros negócios e depois de um tempo vimos que o negócio do pincho já não rendia tanto e a minha mãe parou de fazer pincho parou com esse negócio e dedicou-se em outros negócios e eu não parei fui sempre caminhando com a minha mãe uma pergunta na altura tu tinha acho que 13, né 13, 14 e não atrapalhava naquilo que era o estudo você sabe principalmente nós angolanos ainda primamos muito aquilo que é a formação de certa forma não atrapalhou dava para conciliar tanto ficar aí na bancada ok no pincho e também conciliar com os estudos na altura bem eu não não atrapalhava não 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 aliás normalmente o pincho vendia-se no período da tarde e eu estudava de manhã agora eu quero entender é daí dessas vendas onde começou a criar aquele bichinho sobre o empreendedorismo ou noutros negócios exatamente bem não começou quando vendíamos pincho não apesar de que quando vendíamos o pincho eu já tinha noção de como funcionava porque naquela altura eu já sabia retirar o valor de entrada e o valor acrescentado nesse caso eu já conseguia retirar o valor investido sim e retirar também o lucro exatamente eu já tinha essa noção porque era eu quem ia aos armazéns comprava sabia quanto investi e quanto eu consegui vender e conseguia fazer essa separação então não foi nessa fase do pincho não apesar essa fase apenas ajudou-me a ter noção sim a ter mais conhecimento sobre vendas eu comecei a despertar quando partimos para outro negócio porque a minha mãe mandava e depois eu já conseguia também reter um bocadinho de dinheiro porque a minha mãe dava-me um bocadinho para eu poder suprir algumas necessidades minhas e com esse bocadinho que a minha mãe dava eu não comprava as minhas coisinhas eu comprava as coisas comprava coisas para vender qual foi o teu primeiro negócio a primeira coisa que tu falaste conseguia esse dinheiro como você disse disseste não colocavas para tuas necessidades mas pegavas para comprar algum tipo de negócio ainda lembras? lembro 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 eu lembro muito bem como se fosse hoje ou como se tivesse acontecido ontem já se passaram mais de mais de 5 anos ou o que desde que isso começou a acontecer mas eu lembro muito bem bem antes de dizer o que foi eu vou explicar o porquê desse negócio bem como eu disse eu vendia com a minha mãe e a minha irmã normalmente era um negócio que exigia que a minha mãe tinha que se deslocar de Luanda para a província do Namib sim província do Namib sim do Namib a minha mãe começou a fazer carregamentos de tomate a minha mãe mandava caminhões de tomate eu e a minha mãe recebíamos gerenciávamos esse negócio recebíamos os carros dávamos para as senhoras que vendiam depois fazíamos as contas com as senhoras e voltávamos a enviar esse dinheiro para a nossa mãe para reinvestir só que lá a minha mãe como eu disse eu venho de uma família com garras empreendedoras a minha mãe a minha mãe fazia o negócio de tomate mas não parou só no tomate começou também a ver possibilidades de obter lucro em outros produtos desses produtos a minha mãe via que na província de Benguela o peixe sai num valor mais baixo peixe seco saia num valor mais baixo então a minha mãe disse que valia a pena começarmos a vender também peixe a minha mãe pegava um pouco de dinheiro comprava peixe mandávamos ainda assim eu e a minha mãe recebíamos e vendíamos então quando eu fui tendo o bocado que a minha mãe me dava eu achei melhor também comprar uma quantidade reduzida de peixe para eu também vender porque era aquele negócio que quando chegasse na praça não demorava para manter uma concorrente exatamente eu me tornei concorrente então o teu primeiro negócio foi de venda de peixe seco sim sim o meu primeiro negócio foi de venda de peixe seco vamos falar de valores rendeu bem na altura rendia rendia muito bem era um negócio que você podia ter uma margem do lucro igual a margem investida então rendia rendia atualmente que já não já não dá tanto mas antes rendia sim depois que eu termino o ensino médio vou em passeio na casa da minha irmã na altura foi no mesmo ano não no ano a seguir de eu ter terminado o médio vou passear numa outra província na casa da minha irmã encontro o concurso público da educação daí a história da função pública encontro o concurso vou numa primeira tentativa e entro daí obrigou-me a mudar de residência de Luanda para esta província entro na função pública e deixo o negócio do peixe e do tomate com a minha mãe e a minha mana a continuarem mas aí é que está sais de uma cidade para outra mas depois o que é que pegas para começar a constituir aquilo que é os teus valores financeiros qual é o próximo negócio aquele o boom bem depois da minha mudada fui para fui para esta província comecei a a trabalhar mas como eu não conseguia mesmo só ir trabalhar eu senti a necessidade de fazer mais alguma coisa ter outras fontes de renda sim sim senti a necessidade de ter outras fontes de renda como é que funcionou eu comecei a estudar o local comecei a estudar o local e na altura eu não tinha capital suficiente para começar a fazer o negócio que eu fiz eu comecei a fazer na altura não tinha não tinha finanças que podiam suportar o negócio mas eu não parei com pouco que eu tinha retido do negócio anterior eu fui comecei com aquele mesmo dinheiro que para mim na altura eu via que era muito mas para o negócio que eu precisava fazer ouvindo de outras pessoas já experientes na mesma área diziam que não era suficiente para começar mas eu não sei eu disse que eu quero começar este negócio já não quero esperar e eu tenho que começar com o pouco que eu tenho já não quis mesmo esperar só dois insights aqui só dois vocês repararam ela aqui primeiro falou sobre um ponto que é estudar o local onde tu estás localizado ou seja tu estás numa zona tu estás numa zona tu deves ver exatamente o que é que aquela população está a precisar qual é a sua necessidade e como é que tu podes ajudar porque a melhor forma de tu fazeres dinheiro é ajudando a população então tu tens que descobrir uma necessidade e o outro ponto que ela trouxe aqui é o que tu tens os recursos à disposição ou seja independentemente dela ter poucos recursos financeiros aquilo não abalou é o que eu digo independentemente se tu tens um pouco começa com aquele pouco porque tu não podes procrastinar mas vamos continuar né então quem é só aquele valor exatamente o que é que tu fizeste quero entender bem como eu disse eu tinha um valor que não era suficiente para olhos de uns mas que nos meus olhos pareciam suficientes eu fui a luta com este dinheiro eu vi eu usava perucas na altura que algumas pessoas olhavam e gostavam eu dizia em Luanda de onde eu venho isso não é espanto mas por que que aqui quando eu meto esse cabelo tem sempre pessoas a virem quando é compraste não sei o que daí eu comecei já a despertar comecei já a despertar de uma forma significativa eu vi então meu Deus que tal eu comprar este mesmo cabelo e trazer aqui para alguém e tanto é que a última as duas últimas pessoas que me perguntaram sobre o cabelo eu disse eu tenho a venda tinha? não tinha na altura não tinha mas eu disse a essas pessoas eu tenho eu vendo eu vendo ou seja mas nesse momento não tenho logo para entrega imediata mas eu tenho disponível em Luanda eu tenho disponível em Luanda e posso trazer para vocês e essas pessoas não hesitaram fizeram o primeiro pagamento eu rapidamente vim para aqui para Luanda e com aquele dinheiro que diziam ser insuficiente mas o que as clientes já haviam me dado eu comprei e na altura não batia muito peruca na altura as mulheres sabem as mulheres me vão entender na altura nós usávamos cabelos fazíamos aplicações direitas e aplicações direitas e não se falava muito de peruca quase que nem se falava de peruca porque ainda não estava mesmo na moda e aí eu comprei e levei para elas olha que eu comprei e levei e não demorou não demorou houve realmente aderência depois de vender tudo comprei novamente houve novamente aderência depois e o que eu fazia eu não procurava ganhar muito na altura eu não procurava ganhar tanto não eu para mim ainda que eu conseguisse reter 10 mil quanzas daquele produto eu comprava porque porque eu queria conquistar o mercado eu estava apenas a começar e não podia começar de uma forma brutal porque porque eu tinha que saber que lá havia pessoas que conheciam o local onde eu comprava porque na altura não havia nada de fornecedores assim hoje atualmente já conseguimos ver nas redes sociais vendo-se fornecedores não sei o que anteriormente não havia qual era o mercado conhecido como o mercado cabelo era o mercado do que colo não falo do mercado do rock porque eu não comecei na altura do rock na altura do rock eu quando até quando o mercado do rock deixou de existir eu ainda era mesmo pequena então eu conhecia o primeiro mercado cabelo que eu conhecia o mercado ia de lá ia de lá onde eu retirava na altura eu retirava os produtos de lá e ia vendendo ia vendendo até que depois eu descobri que não já não posso retirar do que colo então só pra vamos 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 com o cabo então estás a tentar nos dizer que com a venda de peruca foi o que tu fizeste o teu primeiro milhão ok na altura tinhas quantos anos lembras? bem quando eu comecei comecei com 19 a vender mas eu peço que eu fiz o meu primeiro milhão com 20 anos a mulher que eu tenho aqui ao lado é mulher prendada eu digo mulher prendada não vai dar pra todo e não chega uns vão ter que casar mesmo com amor me envia sol amor me dá sol é afastar mas brincadeira pessoal brincadeira bem voltando um bocadinho na história que eu tava a contar né sobre o cabelo chegou uma fase que eu vi tipo as perucas começaram chegaram e invadiram o mercado e que as pessoas já não aderiam cabelos assim que não são perucas então eu vi meu Deus eu tinha que parar eu parei mas não caí atenção eu parei para fazer um melhor estudo de qual deve ser o meu próximo passo e o passo certo e qual foi qual foi comecei a criar oportunidades comecei a fazer relações com pessoas que já vendiam perucas comecei a fazer relações com pessoas que já vendiam perucas mas o que que acontecia eu comprava ainda assim em fornecedores locais mas já não no que colo atenção comprava em fornecedores locais mas a um preço digno para quem revende ou seja um preço digno de revendedora que hoje atualmente eu também já consigo vender para revendedoras comecei a fazer relações com essas pessoas depois dessas relações eu comecei a arriscar significativamente desculpem comecei a arriscar significativamente como conheci fabricantes de perucas através da internet conheci fabricantes de perucas através da internet e o que que eu fiz sim sim num outro país isso é na na China né num outro país conheci assim através da da internet atualmente com a internet nós conseguimos fazer N coisas e aí daí arrisquei logo na primeira tentativa sabem vocês tem noção da primeira tentativa que eu fiz quanto é que eu mandei para 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 esses fabricantes era um dinheiro que quando eu dormia eu disse senhor eu estou a dar o senhor conhece o que eu fiz para conseguir se eu roubei de alguém se eu retirei de alguém o senhor toma conta mas se eu não retirei o senhor sabe que eu trabalhei cada coisa que compõe esta quantia então o senhor saberá dar o tratamento adequado na minha na minha primeira tentativa de compras com esse fornecedor eu dei 1 milhão e 500 mil quantas dei 1 milhão e 500 mil quantas eu estava daquele 1 milhão sem saber se vou ter de volta ou não mas eu estava tentando realmente eu depois analisei foi uma tentativa muito afiscada realmente isso que eu estava para tentar dizer sim eu depois analisei meu Deus eu acho que eu peguei pesado também não é assim ter tanta tanta credibilidade assim nas coisas nas pessoas e sim e eu li que o senhor tinha tudo para me bloquear e se me bloqueasse eu já não ia saber eu nunca fui para a China eu vendo atualmente mas eu nunca nunca viajei nunca migrei tudo faço a base da internet e o meu negócio ganhou pernas para andar sem precisar de 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 se eu precisar eu me deslocar mandei e graças a Deus ele depois mandou o negócio mandou o negócio eu vendi consegui tirar uma maior margem de lucro duas vezes mais do que eu conseguia reter quando comprava aqui em Angola depois continuei três vezes mais e a vida foi arrisquei com mais fornecedores conheci mais fornecedores produtos de qualidades superiores continuei arriscar continuei arriscar e até hoje eu vivo de risco então quer dizer que hoje por aquilo que é a tua profissão né só vendo perucas eu só vendo não não vendo só perucas olha que o negócio foi ganhando pernas para andar que depois eu senti a necessidade de abrir um salão de beleza senti a necessidade de abrir um salão de beleza um espaço para melhor acolher as clientes que vêm comprar compram aplicam temos produtos para você usar no próprio cabelo e mais outras coisas e estamos a caminhar até o momento uma pergunta onde é que tu queres chegar essa pergunta é muito pertinente eu quero chegar até onde nunca alguém chegou eu quero chegar distante não consigo falar não consigo expressar mas o meu coração sente eu quero chegar longe por isso é que eu trabalho arduamente ser uma referência sim realmente eu quero ser e eu tenho a certeza que eu serei porque eu sou aquela Naldina que ontem ninguém conhecia e hoje você já encontra uma ou duas pessoas a falarem de mim a falarem do meu negócio e principalmente a elogiarem o meu trabalho a elogiarem os meus produtos eu vejo eu sei que pelo menos nós comprimos muito juntos eu vejo que lá nesse momento onde por conta do trabalho não há quem não conhece o seu trabalho principalmente naquilo que é o setor feminino então se todas as mulheres lá conhecem o salão é porque realmente prestas um bom trabalho uma boa prestação de serviço também por esses produtos que tu vende sim, sim prestamos serviços sim prestamos serviços então eu acredito que mais do que você falar sobre o teu negócio é que as pessoas darem o feedback exatamente e ver aquele todo o feedback aquelas todas as pessoas que te conhecem não porque não são vizinhas mas sim por conta do teu trabalho nota-se que realmente você faz um bom trabalho porque aí eu já vi pessoas a irem ter contigo falam não se não for ela a me aplicar se não for peruca dela nem quero se ela está indo vou esperar então pessoal é isso que eu trouxe aqui para vocês um conteúdo que eu sei que vai ajudar muito você que está aí do outro lado essa audiência maravilhosa porque já somos mais de 7 mil aqui no canal muito obrigado então se tu gostaste desse vídeo curte partilha com os teus amigos as tuas amigas comenta diz aqui deixa aí qualquer comentário ela vai estar também sempre a ver os comentários vai deixar o feedback é isso pessoal para frente é o caminho boas todos os teus amigos